Galera, vamos lá abrir mais pacotinhos da Copa, se liga, ó, temos um, temos dois, temos três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aquele ali já tá separado, por quê? Porque ele tá especial, se liga, ó, ó, tá até pesado, mano, isso daqui vai ser o pacotinho que vai vir, uma leve de diurno. Tenho certeza, mano, tô sentindo, você vê que aqui já tá cheio de pacotinho aberto, porque a gente abriu no último vídeo, e essas figurinhas já são pra montar o álbum de vocês, eu vou fazer um sorteio aqui, de um álbum completinho, capa dura, a gente já fechou nosso álbum, né, nosso primeiro, que no caso é o meu, né, já trouxe vídeo no canal, vocês estão acompanhando aí, tá sempre muito legal, e agora a gente tá fazendo o nosso segundo álbum, que vai ser, ó, de vocês aí, se você quiser participar do sorteio, que vai ter em breve, já se inscreve, deixa um like que for, fortalece muito, fechou? Agradeço muito, cara, muito mesmo ao meu parceirão Bruno, aqui de Ribeirão Preto, ele que me fornece as figurinhas, e se você quiser comprar com ele, irmão, lá as figurinhas são abençoadas, ele vende figurinha avulsa, você tá querendo completar o álbum, tá difícil, chega pra ele, lá na Praça do Mosteiro, se você for de Ribeirão Preto, vai na 13 de maio, segue a 13, vai cair lá no balãozinho do Savenhago, é ali, beleza? Vai ter a Praça do Mosteiro, e pega lá as figurinhas com ele, agradeço muito ao Bruno, tem fortalecido muito, a gente vai completar junto aqui nosso álbum, vai ser lindo demais, meu irmão, ó, vamos abrir nosso primeiro pacotinho, no último foi muito bom, cara, saíram muitas brilhantes, e agora, ó, vamos ver aqui, ó, em Bolo da Suíça, rapaz aí do Senegal, Dinamarca, o Goldberg, saiu um rapaz de Camarões, e um da Bélgica, legal, legal, ainda tô devendo um vídeo pra vocês ensinando a organizar as figurinhas, não sei se eu já postei, se eu vou postar, mas eu vou fazer, viu? fazer um vídeo aí, ensinando vocês a organizarem as figurinhas, porque realmente essas nomenclaturas aqui tão bem, tão bem difíceis, né? Ó, goleirão aí do País de Gales, Equador do Domingues, brabo, Argentina, Gonzales, no último vídeo a gente tirou o escuro da Argentina, né? Rabiô da França, e um rapazinho aqui, ó, da Austrália, da hora, cara, da hora, vamos pegar um pacotinho aqui do meio, porque o do meio é o que vai dar sorte, quer ver, quer ver, quer ver? Vem, vem brilhante, vem brilhante, ó, vamos abrir aqui, ó, fazer até um suspensezinho aqui, ó, vamos ver, nem saiu nada, vamos ver aqui, ó, tirar ele bem devagarzinhozinho, ó, vamos ver aqui, tem, olha só, sujeirado que eu tô fazendo aqui, mano, ó, 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 viemos, peraí, que ficou figurinha grudada aqui, rapazinho da Croácia, já saiu Fred do Brasil e não veio brilhante, cara, tudo bem, tudo bem, Coreia, Tunísia, Equador e Fred do Brasil, não para de sair figurinha do Brasil também, cara, é muita figurinha do Brasil que sai aqui pra gente, tamo com sorte, mano, completar a seleção do Brasil é sempre legal, hein, ó, sendo que é estádio, é estádio ou brilhante, não lembro, é a bola da Copa, legal, Esse daqui a gente não tinha ainda pro nosso segundo álbum, lindo demais, ó, FWC 18, vamos ver, rapazinho aqui da Alemanha, o Dinter, Alemanha 5, o Vida da Croácia, legal, Estados Unidos, opa, caiu aqui, Estados Unidos, o Pepe, Ricardo Pepe, E um rapazinho aqui do Catar, a gente tem, ó, mais um, dois, três, quatro, cinco, seis pacotinhos, cara, seis pacotinhos, pra ver se sai alguma brilhante, se sai uma Legend, será? A gente já tirou bastante Legend aqui no canal, hein, Legend de ouro, se você não acompanha aí, mano, você tá perdendo tempo, a gente já tirou três Legend de ouro aqui, E o negócio é da hora, ó, rapaz de Gana, o Godin do Uruguai, Catar e o Barsham, da hora do Catar, País, como que chama? Arábia Saudita e mais um aqui, o Ronald Araújo, ó, Ronald Araújo, é uma mistura de nome americano com brasileiro, Ronald Araújo, do Uruguai, vamos lá, abri mais um pacotinho, vê se sai brilhante, já vi que saiu Brasil 7, Brasil 7, quem que é? É o Eder Militão, da hora, como eu falei, não para de sair figurinha do Brasil, isso é bom, mano, mais um do Canadá aí, o Borham, Sérvia, mais um aí da Arábia Saudita e do Irã, vamos lá, cara, temos mais quatro pacotinhos, hein, até agora não saiu nenhuma brilhante, esses pacotinhos aqui tão, tão que tão, hein, ó, ó, mais um do Brasil, não para de sair jogador do Brasil, a gente vai completar a seleção brasileira em breve, mano, tá aí, ó, Alisson, legal, Croácia, Dinamarca, tá aí, rapaz, é Dinamarca, Tunísia e Croácia, legal, mano, sempre gostoso completar, ó, 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 ó a brilhante aqui, tô vendo que é brilhante do Brasil, hein, cara, vai ser o escudo do Brasil, tô sentindo, hein, tô sentindo, duas brilhante, cara, na falta de uma, veio duas, mano, pra deixar legal o negócio em Diego Costa, goleirão de Portugal, Equador, tamo aqui com duas brilhante, ó lá, mano, não para de sair jogador do Brasil e essa daqui, se for, mano, se a gente tiver pelo menos 1% do que foi esse time da Copa de 70, a gente tá feita, hein, aí a gente tá feita, ó, também aí, escudo da Costa Rica, quem quiser pegar o código pra resgatar lá no álbum virtual, fique à vontade, essa daqui não tem código, tá, então tá aí, Brasilzão da Copa de 70, duas brilhantes e um pacotinho só, foi pra compensar toda a falta de brilhante que nós tivemos aí nos outros, hein, vamos lá, será que saiu mais brilhante? Não saiu, mas tá tudo certo, Canadá, Estados Unidos, Suíça, o Zacarias, o Saka, da Inglaterra e do Irã, e eu deixei por último esse pacotinho aqui, cara, esse pacotinho aqui vai tá pesado, meu irmão, tô sentindo, vai, energias boas aí pra vir Legend, pra vir Legend, hein, será, 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 cara, será, mano, parece que não veio Legend, não, mas tá tudo certo, cara, foi bom, foi bom, mano, aproveitamos bem os pacotinhos, eu tinha pego 20 com eles, lá com o Bruno, né, saíram bastante figurinhas boas, ó, rapaz aí da Polônia, Senegal, Marrocos, Catarigana, Top do Mais Top, meus queridos, toda figurinha importante, e já tamo aí, ó, com bastante figurinha no nosso álbum, hein, no nosso álbum de sorteio, mano, esse álbum aqui já tá completinho, falta só mais algumas figurinhas, algumas muitas ainda, né, a gente vai colecionar tudo junto pro álbum de vocês, que vai ser sorteado aí, então, fechou, gente, obrigado a todo mundo que assistiu, até daqui a pouco em mais um vídeo, e valeu!